Quando você olhar, você vai estar na Disney, isso, na Disney, mas o calcela está bem atrás de você, você vai ficar muito feliz, isso, 3, 2, 1, olhos abertos, olha lá a Disney, nossa, e você percebe que é os animes que fala, né, animes da Disney, né, os personagens, os personagens, os personagens, a gente está tudo aqui, ó, tudo aqui, ó, completamente aqui, ó, isso é o Mickey? Ela é quem? Ela é a menina. E esse aqui? Homem-Aranha? Ah, Superman. E esse aqui? Também, Superman. E esse aqui é aquele granão ali? Ah, ele parece o Doutor Estranho. Doutor Estranho, ó, é verdade. Doutor Estranho. E esse aqui, ó. Ah, ele é o gigante. O gigante? É. Mas você percebe que ele cresce maior ainda, ó. Nossa, ficou grande em casa. E aí, o castelo, você está vendo lá em cima? O que você está vendo lá em cima? Ah, o castelo, eu... Tem algum personagem lá que você gosta? Princesa, vocês têm. É, tem uma pastel? Não, não. Frozen? Branca de neve, beleza, que legal. Bonito? É? Não, beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso, e eu vou chegar agora, eu quero que você... Isso, vai para o país. Isso, vou que você, com os olhos. Você vai estar em Paris, se sentindo muito bem. Só que você percebe que você está com duas malas de dinheiro aqui e aqui. Totalmente adinheirado, totalmente rico. Isso, três, dois, um, olhos abertos. Eu estou rico, cara. Duas malas aqui, de novo. Uau! Tem um pouco de dinheiro? E aí, dá um pouquinho? Tô. Nossa, dá um pouquinho de dinheiro. Joga ali, ó. Tem um pouco de dinheiro. Ó. Como é que eu consigo conseguir ficar rico? Tá banhado. É? É. Nossa, o trabalho do quê? É? Agora, turma. Isso, relaxa completamente.